A Polícia Rodoviária Federal iniciou esta semana a operação de fiscalização de trânsito para combater os excessos e os abusos que causam acidentes nas rodovias da região. A operação vai durar até o fim de agosto e abrange os trechos das BR-262 e 116 entre Manhoa Sul, Caratinga, Governador Valadares e a divisa com o Estado do Espírito Santo. O inspetor Fernando César, responsável pela operação, gravou um vídeo para a gente com um alerta aos condutores. A PRF estará nesses dias operando aqui em toda a região, de Manhoa Sul, também em Caratinga e Valadares, uma operação de controle de velocidade. Essa operação visa a utilização do equipamento radar para controle nos trechos onde nós temos registrado acidentes. Então nós estaremos aí de hoje até o final do mês atuando em toda a região no controle de velocidade, principalmente no trecho da BR-262, entre o quilômetro 30 e o quilômetro 50. A gente tem percebido aí um aumento dos acidentes, principalmente na 116, e a gente atribui realmente, infelizmente, as condições das rodovias boas. O motorista, muitas vezes, ele não observa os limites, principalmente limites de velocidade, ultrapassagens, e nós temos visto aí realmente alguns acidentes. Então nós orientamos aos usuários que vão profegar na 116, 262, redobre a tensão, evite os excessos de velocidade, ultrapassar os locais proibidos, dirija com segurança. Obrigado. 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 Obrigado.